Os jumentos, assim como outros animais herbívoros, têm vários predadores naturais, incluindo felinos, lobos e até crocodilos em algumas regiões. No entanto, os jumentos geralmente são animais resistentes e ágeis, capazes de se defender contra seus predadores. A principal forma de defesa dos jumentos é a sua velocidade e agilidade, permitindo que possa fugir dos predadores com facilidade. Porém, os jumentos também podem usar seus cascos afiados para chutar e atacar seus agressores, especialmente se estiverem defendendo seus filhotes. Os predadores que resolveram atacar um jumento, precisa saber que ficar cara a cara com ele não é uma boa ideia, já que os jumentos podem revidar e atacar o predador até a morte. Exatamente como no caso a seguir, onde um jumento pegou uma hiena de jeito e lhe deu uma verdadeira surra. Essas cenas impressionantes mostram um momento em que uma hiena iria atacar um jumento, mas aconteceu o contrário e o jumento começou a atacar a predadora com várias mordidas. Essa hiena achou que seria um jantar fácil, quando na verdade pode ter custado a sua vida.